Camaro Black, Som Original Tá atropelando a concorrência, Chipom Tank, ao canal oficial WG Explode Funk É o WG Explode Funk Existe de tudo que me faz mal, Som Original e respeita a favela Vários é povinho paga pau, antes falava mal, eu fiz virar plateia Aprendendo com meus próprios erros, a lidar com o preconceito De vários que não quer ver nós chegar lá Sou maloqueiro e bato no peito, deixo com os verdadeiros, só fia de fechar Camaro Black do lado da dama de freto, foi eu todo aquele jeito Fazendo ela se jogar, DJ Soneca, dominou, matou no peito Soltou uns beat de respeito, pra favela embrazar, embrazar Camaro Black do lado da dama de freto, foi eu todo aquele jeito Fazendo ela se jogar, DJ Soneca, dominou, matou no peito Soltou uns beat de respeito, pra favela embrazar, embrazar Camaro Black do lado da dama de freto, foi eu todo aquele jeito Fazendo ela se jogar, DJ Soneca, dominou, matou no peito Soltou uns beat de respeito, pra favela embrazar, embrazar Distante de tudo que me faz mal Sou original e respeito, pra favela Vários é povinho pra agaparro, antes falava mal, eu fiz virar plateia Aprendendo com meus próprios erros, a lidar com preconceito De vários que não quer ver nós chegar lá Sou maloqueiro e bato no peito, fecho com os verdadeiros, só com os fiel de fechar Camaro Black do lado da dama de freto, hoje eu tô daquele jeito Fazendo ela se jogar, DJ Soneca, dominou, matou no peito Soltou uns beat de respeito, pra favela embrazar, embrazar Camaro Black do lado da dama de freto, hoje eu tô daquele jeito Fazendo ela se jogar, DJ Soneca, dominou, matou no peito Soltou uns beat de respeito, pra favela embrazar Camaro Black do lado da dama de freto, hoje eu tô daquele jeito Fazendo ela se jogar, DJ Soneca, dominou, matou no peito Soltou uns beat de respeito, pra favela embrazar Caralho, Soneca, tá produzindo demais Ai, ai, ai